...sacuridade e madeirense de nascença, o Jorge Carvalho já todos conhecem, um belíssimo músico, um bom compositor e também um bom intérprete. Bem acompanhado do seu revente, o Fêle, o Fêle Carvalho é outro extraordinário músico, com uma voz belíssima e que eu espero num futuro próximo possa ir mais além do que cantarem e tocarem apenas na comunidade portuguesa. O Fêle tem realmente capacidade e talento para ir muito mais além. Eu, aliás, hoje nem vou chamar Fêle, vou chamar Filho Carvalho, é muito mais prático. Minhas senhoras e senhores, o vosso carinho para Jorge Carvalho e o seu filho, Filho Carvalho. Maravilha, boa noite a todos. Portanto, sendo a festa do sócio, portanto, desejo aqui os meus parabéns aos associados da Casa Madeira, que realmente é mentira esta casa, aquilo que é hoje e aquilo que continuará a ser. Maravilha, boa noite. 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 Maravilha, boa noite.